E se você estivesse indo no último show da Elice Regina, qual música você mais gostaria de ouvir? Em outubro de 1981, a maior cantora da história da MPB, Elice Regina, fez o último show de sua carreira. Essa apresentação foi gravada e no ano seguinte foi lançada em formato de álbum póstumo. E que bom que esse show foi gravado, pois nele a Elis deu voz a canções gigantes da nossa música. Ela cantou músicas de Gilberto Gil, Roberto Erasmo Carlos, Rita Lee, Guilherme Arantes, entre muitos outros. Aliás, o nome do álbum é Trem Azul, em referência clássica à canção de Lobórges e Ronaldo Bastos. Trem Azul, você na cabeça O repertório desse show é tão sensacional que a banda dela tocou até o tema de abertura do Jornal Nacional. E pela primeiríssima vez o álbum está disponível em todas as plataformas de streaming de música. E totalmente remasterizado, viu? Com certeza um baita presente que a Ação Livre está dando para todos os fãs de Elice Regina. Então corre para o seu streaming favorito e vai ouvir o Trem Azul de Elice Regina. E vou...